Ao redor de uma grande fogueira, a Última Batalha de Narnia está prestes a acontecer. Personagens que já conhecemos de outras crônicas voltam em auxílio do rei Tyrion para travar uma guerra contra o exército inimigo em A Última Batalha. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos ao TT Lewis, quadro que aborda vida e obras de Cécile Lewis, nosso queridíssimo Jack. Eu sou a Gabi Sautier, lá do canal Falei Com Amor, e estou com vocês há sete meses conversando unicamente sobre as crônicas de Narnia. E agora, coleção completíssima, chegou o dia da Última Obra, tanto em ordem de lançamento, porque foi lançada em 4 de setembro de 1956, quanto em ordem cronológica. Hoje conversaremos sobre o ponto final, o encerramento, dessa história tão querida por todos nós. E já que estamos falando de vídeos tão especiais, de uma playlist tão completa, já deixa o seu like no começo do vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações. E faz o seguinte, deixa o emoji aqui, já deixa o seu comentário, para subir a relevância do canal, porque isso vale muito para o nosso trabalho. Se você não assistiu os demais vídeos de As Crônicas de Narnia, eu te convido a assistir mais depois desse vídeo aqui, porque agora fica por aqui, porque temos muito a conversar, porque hoje é o encerramento dessa temporada, e confesso que já estou com saudade. E se a gente conversasse a ler tudo de novo e continuasse falando sobre As Crônicas de Narnia sempre? Eu sou mega fã, sou narniano de coração, e por isso eu trago essas desenhas tão completas e tão especiais para vocês. Como eu sempre gosto de começar os vídeos, vamos falar sobre a edição física. Agora você pode acompanhar ali no meu cenário, né, todas as obras, sendo essa daqui a última, coleção fechada, porque estamos falando do relançamento com uma retradução pela editora HarperCollins Brasil. Como você pode ver ali, os livros seguem um padrão, fundinho branco, com ilustração autoral de Pauline Bynes, que foi aprovadíssima tanto por Tolkien quanto por César Lewis também, escolhida a dedo. Então nós temos esse fundo branco, capa dura, porém soft tote. É aquele tote assim que você sente que é mais macio, né, macio ao toque. Além disso, nós temos a capa opaca, porém temos Narnia ali, César Lewis com hot stamping dourado. Aqui do lado segue o mesmo padrão, com dourado aqui nas pontinhas, também no logotipo da HarperCollins e Narnia. E agora nós temos aquele retângulo, aquele quadro, né, dourado aqui junto com a sinopse da obra. Nós temos a lateral colorida e aqui temos um laranja puxado por um tom de vermelho. Não chega a ser nem um vermelho nem um laranja, entende bem esse tom que eu quero falar para vocês. E quando abrimos, não temos mapa, mas nós temos esse papel cartão aqui em roxo com algumas ilustrações que fazem parte da história também. Como o padrão de todos os livros, nós temos o interior impresso em quatro cores, também com ilustrações que são ilustrações canônicas. São ilustrações que, conforme você lê, a ilustração faz parte da história no momento da história. E o que é legal é porque essas ilustrações apresentam para a gente também novos personagens. Eu até deixei aqui, separado para vocês, a página 19. Aqui nós temos a apresentação de dois novos personagens, manhoso e confuso, que fazem parte, assim, do começo ao fim dessa história. Então, as ilustrações trazem esse tonzinho de história infantil, de fantasia, porque revelam para a gente as características dos personagens. E o que é mais legal é que Céssio Lewis viu essas ilustrações e aprovou. Ou seja, era isso que ele queria que nós tivéssemos de impressão de cada um. Então, agora com a coleção fechada, os livros são lindos demais, vocês podem ver aqui, e ficam muito bonitos na estante. Vale a pena ter todos os volumes, sim, senhor. Ao contrário das demais obras, aqui não temos uma dedicatória. Os demais livros são dedicados a alguém, e isso é algo que eu sempre reparo, porque revela muito sobre a vida do próprio autor. Aqui, zero dedicações, Lewis estava mais fechado, até porque essa história aqui tem um tom muito diferente das demais crônicas. Aqui na página 13, é a primeira vez, então, que nós temos a ilustração do macaco e do burro, que agora fazem parte da história. O macaco se chama manhoso, e é um macaco, assim, que humilha o burrinho que anda com ele. Ele é desonesto, ele é ditador, e ele usa de discursos, por exemplo, não, eu sou mais inteligente que você, você não sabe de nada, é melhor fazer o que eu estou falando pra você fazer, porque eu quero o seu melhor. E dessa forma, ele vai convencendo o confuso, que é o burrinho, a fazer as coisas que ele deseja. Confuso é um personagem que, desde o começo, você pega com paixão, porque é um burrinho muito simpático, muito humilde e muito ingênuo. Então, ele fica ali, escravizado por manhoso, né? E quando eu digo que manhoso não é um personagem legal, não quero dizer, por exemplo, como foi Eustáquio. Eustáquio era um personagem chato, mas ele era engraçado de tão chato, manhoso não. A gente realmente pega uma aversão por esse personagem, porque ele é a personificação de uma pessoa má, enquanto o confuso, que é o burrinho, é a personificação de uma característica de uma pessoa boa, humilde, agradável. Então, nós temos esses dois opostos aqui. Acontece, então, que ambos andam juntos, manhoso sempre mandando em confuso, e eles encontram uma pele de um leão. E aí, manhoso começa, nossa, para nós termos encontrado essa pele de leão, provavelmente foi porque Aslan mandou para a gente, então, eu tenho uma ideia. E manhoso, bolão plano, vestir em confuso, o jumentinho, essa pele de leão, e fazer como se ele fosse o novo Aslan. E aí, os rumores começam a rolar ali na terra de Nárnia, e manhoso, então, seria o porta-voz desse novo Aslan, desse falso Aslan. Ninguém tinha acesso a esse falso Aslan, que, na verdade, era um jumento vestido de leão, só que manhoso, então, dava as regras. Olha só, Aslan pediu para vocês fazerem tal coisa, e ele começa a criar uma Nárnia que tem trabalho escravo, em que é uma ditadura que está acontecendo ali. E, para piorar a história toda, manhoso faz aliança com os inimigos. Então, agora, realmente, nós temos um cenário de escravidão. Então, você vai encontrar, agora, dois lados da moeda. O lado dos Nárnianos, que realmente acreditam que Nárnia agora está sob comando do verdadeiro Aslan, e que Aslan faz isso, quem sabe, para punir dos erros ali que os Nárnianos tiveram. E tem o outro lado de pessoas que começam a pensar assim, não, mas Aslan jamais faria isso, jamais ordenaria esse tipo de trabalho para nós Nárnianos, porque Aslan desejava um lugar liberto, né? Ele gostava da nossa liberdade, da nossa individualidade. E agora, rei Tyrion X, o décimo, começa a perceber que algo estava errado, e ele descobre a verdade. Até o ponto da história, que ele se vê aprisionado, precisando de muita ajuda para libertar Nárnia da escravidão. Tyrion, com muita fé, começa a orar e orar, e pedir para Aslan me enviar uma ajuda. E não é que ajuda de fato, vem? Agora, nós teremos a ajuda de personagens que apareceram em outras crônicas, mas eu vou deixar para você como cereja do bolo. O que eu percebo dessa história aqui, é que é uma história totalmente diferente das demais crônicas. Nas outras crônicas, nós sentíamos um peso mais infantil, uma fantasia em que os embates ali, você percebia, poxa, está acontecendo algo de ruim, mas logo, logo, a gente sabe que César Lewis vai resolver. Em A Última Batalha, não é dessa forma. Os personagens, eles vão se enrolando em algumas coisas, e as coisas dão tão errado, que você começa a não ver uma saída. Então, você começa a ficar ansioso com a história, ao mesmo tempo, indignado com as características que Manhoso tinha. Então, a gente vai, assim, ficando sufocado com essa história, um sentimento novo perto dos outros livros de As Crônicas de Nardo. Com tudo isso, eu percebo que, aqui, os personagens foram muito bem explorados, e aqui você tem uma grande história, assim, com ótimas virtudes de lealdade, de fidelidade, de heroísmo, coisas que são realmente boas quando a gente lê. A gente se depara, então, com essas características aqui, que são fictícias, mas, com certeza, serve de uma lição para aplicarmos em nossa vida pessoal. E agora, deixa eu contar algo para vocês a respeito da retradução. A Gil, que aparece em A Cadeira de Prata, é uma personagem que tem como nome original, Gil Paul, né? E, antes, ela era traduzida apenas como Gil, e agora nós temos a tradução de Gil Fontes. E olha só que bacana essa preocupação da retradução. Foi traduzido por Fontes, primeiro, porque viemos agora para o português, nos aproxima dessa personagem, mas também porque todas as vezes que Gil aparece, tem água relacionada com a história. Pode perceber? A Gil aparece perto de um lago, ou assim que eles vão tomar banho em uma cachoeira, ou quando eles falam de água em algum sentido. Então, isso eu achei muito legal, e eu não tinha reparado isso em A Cadeira de Prata, e eu fiquei sabendo depois a respeito do Gil Fontes. Então, eu já te conto desde agora para você olhar esse Easter Egg que nós temos o nome da Gil. Sempre que ela aparece, está relacionada com água, e por isso nós temos Gil Fontes. E eu achei que, em A Última Batalha, foi uma chance para explorar a Gil. A Cadeira de Prata, eu achei que ela era uma personagem assim, um tanto quanto mimada, e um pouquinho chata com tudo o que estava acontecendo, e agora nós temos uma Gil completamente diferente. Aqui os personagens, então, são super bem explorados. O desenrolar da história gera mais ansiedade, tem muita ação. Na verdade, nós já viemos ali de O Sobrinho do Mago com bastante ação, muitas coisas acontecendo, e agora, ainda mais. Se antes nós encontrávamos muitas referências cristãs, se prepare, porque em A Última Batalha, nós temos ainda mais referências bíblicas que ficam super nítidas de todas as formas. Então, acredito assim, o público que não é cristão, que lê as Crônicas de Nárnia, vai gostar com certeza. E o público cristão que lê Nárnia, vai relacionar sim com a história bíblica, e vai gostar ainda mais. Eu acredito assim, que Seth Lewis fechou com chave de ouro, com uma forma extremamente inesperada, mas que quando você termina a última página, você pensa assim, poxa, faz muito sentido. Se não terminasse assim, como poderia terminar? É realmente um final que aquece nosso coração, claro que dá aquela saudade, e se você não é de chorar, seu olho, no mínimo, vai ficar um pouquinho vermelho. E assim, finalizamos sete meses, sete obras, sete resenhas impecáveis de As Crônicas de Nárnia. Chegou ao fim, confesso que eu fico com saudade, mas fico muito feliz por colocar esse ponto final junto com A Última Batalha, mas, de verdade, As Crônicas de Nárnia é um deleite. Todas foram a minha releitura e valeu muito a pena reler em uma nova tradução. Dessa vez, eu li na ordem de lançamento e a primeira vez eu havia lido em ordem cronológica e gosto muito das duas ordens, mas eu já até conversei com vocês em O Sobrinho do Mago que eu não começaria por ele. Mas A Última Batalha realmente fecha todas as pontas e mostra que Seth Lewis é Seth Lewis justamente por essa característica única de escrita, tanto em fantasia quanto em livros apologéticos, tanto em críticas literárias, mas vale muito a pena você entrar nesse universo que antes era gelado e agora é só primavera. Se você ainda não é inscrito no canal, já faça isso agora. Já clica aqui nesse botão, se inscreva e deixe seu comentário aqui e me fala o que você acha desse encerramento de As Crônicas de Nárnia. E se você não conferiu os outros vídeos, te convida a acompanhar a nossa playlist de pertinho porque vale a pena. Eu sou a Gabi Saltier lá do canal Falei Com Amor e lá você encontra todo o meu trabalho aqui no site faleicomor.com.br Tem clube do livro, tem Bible Journaling, tem bate-papo, tem podcast, gente, pra você ouvir aonde você quiser. Então acompanha o meu trabalho também, esse é um convite muito especial e me siga no Instagram porque lá eu converso com vocês todos os dias. mês que vem não tem Nárnia, mas pode me esperar porque estarei aqui com uma nova resenha conversando sempre sobre o nosso queridíssimo Jack. Eu te espero mês que vem. Um beijo da Gabi. E aí Legenda Adriana Zanotto